Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, hoje a gente vai botar swing e black music aqui no Boas Novas no ar, a gente vai ficar sabendo sobre uma festa que acontece aqui no Rio de Janeiro com muita música black cristã, eu amo, adoro e você vai conhecer um pouco mais também, mas antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem queridão? Tudo legal. Você gosta de black music, Ronaldo? Ah, eu gosto sim, André, sou bem atlético. Canta uma aí, nem sabe, né? Ah não, vai, 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 a pessoa vai deixar de gostar aí. É verdade, agora, claro, muitos semeadores devem gostar de música, inclusive a Boas Novas tem vários programas musicais, desde o início, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Galeria Eclipse, que dá espaço com entrevistas e mostrando um pouco também da música, claro, além de todos os programas na história da Rede Boas Novas, com cunho musical, então é algo que a gente também usa muito como produto aqui, muitas pessoas gostam e assistem a Boas Novas por causa disso. E tu tem alguns semeadores aí por todo o Brasil, né, Ronaldo? Tem sim, André, com certeza, e o pessoal aí vai ser muito edificado pelo programa de hoje e a gente quer agradecer aqui, ó, o Rosalvo lá da Paraíba, João Pessoa, do Nordeste do Brasil, participando com a gente aqui pelo Zap, o João Matheus assistindo já aqui no Rio de Janeiro o canal Digital 5.1, lá em Belfor Roxo, né, na nossa Baixada Fluminense, o Rômulo de Rondônia, lá do Norte do Brasil e a Heloísa de Santa Cruz aqui da Zona Oeste, né? Norte e Sul do Brasil, pessoal atento, ligado na Boas Novas, com certeza vão ser aí muito edificados com o programa de hoje e fica esse desafio, né, pro pessoal se tornar um semeador, porque é bom, é quando a Boas Novas chega nos nossos ouvidos, acalma a nossa alma e também a gente compartilha com muitas outras pessoas. Por isso, estamos aqui, lembrando a você, liga agora, manda um Zap, manda um e-mail, vem semear. As contas bancárias também da Boas Novas passam aí no seu vídeo durante todo o programa, pra você semear, abençoar muitas vidas e ser abençoado também. Ronaldo, eu acho muito bom a gente deixar bem avisado isso pras pessoas, a gente notificou durante a programação aqui também, mas acho que a gente já passou do período da questão do CPF para boletos bancários, acho que a grande maioria das pessoas que contribuem com a Boas Novas hoje, através de boleto, a gente tem que, enfim, imprimir, mandar pelo correio, só que tem uma especificação agora, que se não tiver o CPF, não tem como mandar, não é isso? Não tem como emitir o boleto. Verdade, então é muito importante o semeador que ainda não atualizou o seu cadastro, ligar pra gente ou mandar um Zap ou um e-mail, né? Essas informações vão passando aí no seu vídeo, precisa se preocupar se você não conseguir anotar agora, pra você atualizar o seu CPF, é obrigatório para as emissões via boleto bancário, tá bom? Então, e quem não quiser achar que isso é incômodo, não sei, cada um tem sua particularidade, não tem problema, deposita diretamente nas contas ou acessa o PagSeguro também diretamente no site. Mas se você quer aquele nosso boleto tradicional, como tá lembrando aí o André, a gente reforça. Tem que oferecer aí, fornecer pra gente seu CPF, tá bom? Pra estar cadastrado. Não é que vai virar uma cobrança, não vai pra SPC não, tá bom? Mas é exigência bancária aí pra essa modalidade de contribuição através de boleto bancário, tá bom? Estamos aqui aguardando a sua ligação pra atualizar os cadastros também. Obrigado, Ronaldo. Todos os semeadores da Rede Boas Novas, eu vou pra um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar com uma turma que faz música black, tem um evento sensacional que já acontece há muito tempo aqui no Rio de Janeiro. A gente volta já já. Já faz algum tempo que no Rio de Janeiro existe uma festa chamada Criolada. Não sei se eu falei da maneira correta. Em inglês seria Criolada. Pra falar um pouco sobre ela, recebo o DJ G, ele é DJ, produtor do evento Criolada. Também a Kézia Cassiana, é a co-produtora. E a Rani Ribeiro, que é assessora. Gente, obrigado, brigadão pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Falei certo, tentei até falar inglês. Gastei um pouquinho do meu inglês aqui. Foi até melhor, acho que eu vou até achar diferente agora. Criolada. É só deixar meio torta aqui a boca. Por que esse nome? Criolada, assim, né? Criolada de black, de turma que é cruel, né? Ou é a mesma coisa? Como é que foi essa junção? Foi uma brincadeira, cara. É difícil falar esse nome, não é fácil, não. A gente já tinha um evento marcado, não tinha nome ainda. Mas era um evento de música black cristã. É, o intuito da festa sempre foi criar um evento de black music cristã. Por que isso? Antes de eu explicar o nome, só pra você entender. Na minha igreja, tinha muita gente que vinha de meio de black music secular, que gosta do ritmo, mas não saía mais porque não queria encontrar com bebida, pessoas fumando. E eu falei, poxa, essas pessoas ficam meio reprimidas. E elas precisavam ter um ambiente pra elas se sentirem mais à vontade. E, ao mesmo tempo, eu não queria ser só mais um evento gospel. Até porque eu não gosto de usar o termo gospel. A gente usa sempre o evento de black music cristã. É, legal. Você queria uma resistência maior com gospel, não sei porquê, mas... E aí, o intuito era criar um evento de nível alto que o pessoal do secular pudesse admirar, de certo modo, e querer estar no nosso ambiente pra entender como é que funcionava. E, com isso, a gente conseguiu trazer muitas pessoas que, de repente, nunca entrariam numa igreja diretamente. E foram lá e lá ouviram a palavra. Mas, voltando ao termo criolada, a gente estava no meio de um culto. Eu sou membro do Ministério Crescendo Não São, pastor Marcelo Bruner. E, no meio do culto, a gente, lá, alguns anos atrás, quando alguém fazia aniversário, cantavam parabéns, tipo o James Brown mesmo. Parapá, parabéns. Parapá, parabéns. Pastor Marcelo Bruner, ele gosta do black? Gosto. Porque, ele é advogado. Vocês todos são da mesma igreja? Porque, pastor Marcelo Bruner, está me surpreendendo. Até um abraço pra ele. Ele já participou aqui, mas ele fala... É isso, toda eloquente. Um grande advogado e tudo, né? De terno, sempre muito bem arrumado, muito bem trajado. Não sabia que ele tinha uns passos do James Brown. E foi isso aí, cantando parabéns pra um membro da igreja. A gente estava dançando, eu e alguns amigos ali no culto, e o pastor começou a rir e falou, essa aqui é a criolada aqui da igreja. Aí, eu parei de dançar e falei, criolada? Aí, sentei, peguei um papel e caneta e comecei a escrever. Aí, saiu criolada, né? Crio, olada. Três anos depois, eu descobri que olada é um termo lá do Rio Grande do Sul, que significa boa sorte. E eu encontrei na internet, no dicionário informal. E aí, tudo fez sentido, porque quando a gente criou o evento, o intuito do evento, a gente falava que seríamos como Pedro, Thiago e João. Seríamos pescadores de homens. E aí, criolada se tornou o quê? Crio, tripulação em inglês? É o Diego Kese e Rang, não é Pedro, Thiago? Isso aí. Tripulação de boa sorte. E aí, me remeteu à mesma ideia que a gente tinha. Eu vi que tudo fazia sentido. E eu falei, pô, legal. Crio, olada, ficou o nome do evento. Vocês não são todos, então, da mesma igreja? Não. Vocês sempre tiveram, talvez, não sei se é um lifestyle mais de black music. Por que eu estou falando isso? Às vezes, por causa de vestimento e até cabelo e tudo. A gente começa a identificar. Olham para mim e pensem que eu sou até sem plenozinho. Eu gosto até de pegar um surf, mas eu tenho que botar um terninho aqui para apresentar. Mas existem as aptidões, as coisas que você gosta, tipo de música, turma e tudo mais. Vocês nasceram em lar evangélicos e vocês sempre tiveram espaço. Porque sabe uma coisa que eu acho muito interessante do evento? Que parece ser um evento segmentado, mas não é. Que é uma coisa que eu começo a questionar muito. Existem muitas igrejas segmentadas, né? Igreja para surfista, igreja para esquitista e tudo. Mas eu achei legal. Olha, você é da igreja do pastor Marcelo Bruna. Eu falei, caramba, porque se esperava, enfim, olhando o que vocês fazem, né? De música e tudo, fazer parte de algo, às vezes, segmentado. Mas, André, é corpo de Cristo, a gente faz parte de tudo. Mas todos vocês são de lar evangélico? Você é de lar evangélico, Rani? Já nasceu em lar evangélico? É, eu sou da primeira igreja batista do Parque Anchieta. Olha que sensacional. Exatamente na congregação batista, sou de uma igreja tradicional. Uau, fantástico. Tem pessoas que não acreditam, como assim, uma igreja tradicional? Não, mas é isso que eu falo. Existe isso, eu acho. Não é porque é tradicional, é pentecostal, né? Existe essa comunhão dentro da igreja que muitas pessoas pensam que não tem, mas tem. O importante é a gente saber usufruir da liberdade que nós temos como cristãos. Nem tudo nos convém. Perfeito. Então, na Criolada, eu me encontrei, porque eu sempre gostei do estilo de black music. Na verdade, eu conheci a Criolada através do Gospel Night, porque um dos DJs que também é produtor da Criolada, que é o DJW, ele toca lá no Gospel Night. Então, através dele eu conheci a Criolada há cinco anos atrás e a partir dali eu nunca mais abandonei. E você também nasceu em Laira Evangélica? Graças a Deus, nasci em Laira Evangélica. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus Crescendo em Graça. E assim, a trajetória da gente foi toda essa. Eu, a maioria dos meus amigos que é desse meio black, então eu cantei em coral durante tempo, coral black. E aí, acabou que essa reunião da gente que a gente se encontrava na festa e tal, conheci o DJ de ir lá. Vou fazer o seguinte, eu vou botar o que deu desse conhecido DJ de ir lá. Eu quero mostrar primeiro um vídeo, que é o trecho da edição de sete anos da Criolada. Não é a sétima edição, é de sete anos, porque são várias vezes, a frequência do evento são várias vezes por ano. Vamos ver esse vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que está acontecendo lá no palco agora, a mensagem sendo propagada. Um ambiente saudável, onde pessoas podem vir, dependente de religião. E aqui conhecem verdadeiramente o Evangelho, sem muita fantasia, sem muita matéria. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, vamos lá. Ok. A gente quer trazer as pessoas de fora para que eles possam entrar num ambiente e conheçam a palavra. A palavra, inclusive, temos um testemunho. na hora, porque ele estava lá dançando e na hora teve a palavra, ele parou e ele estava mandando aquela mensagem para mim, naquele momento, só para me informar que ele estava indo para o culto. Depois de oito anos. Então, qual o formato do evento? O que ele fez? O que ele fez? Um roqueiro ainda? É mais difícil ainda, né? É. No evento Black? Deus de milagre mesmo. Isso é sinal que não é a gente que faz o trabalho. Não é, não. Não tem jeito. É isso aí. É isso aí, irmão. Então, o nosso intuito ali é ter o melhor na qualidade musical, mas nunca deixar de lado o primordial, que é o centro da vontade de Deus, que é a palavra dele ser pregada ali. Entendeu? O nosso intuito principal é alcançar pessoas que não conhecem a palavra. A frequência é duas, três, quatro, cinco vezes por ano? A gente chegou a fazer... Existe já um calendário fixo? Ano passado foi mensal, né? Foi mensal. Ano passado foi mensal. Uma por mês. Uau. Mas sempre em algum lugar específico? A gente já tá... Existe aqui no Rio um pouco desses locais de reduto, onde tem a questão do hip hop, dessa cultura? Geralmente são nesses locais? Tem mais um motivo de te mostrar que esse trabalho é de Deus, que a gente faz esse trabalho já há nove anos, vai fazer nove anos agora em setembro, e há oito anos a gente faz em Bangu, um lugar onde só dá certo. Pago samba, funk e tudo isso. Então, a gente foi contrário às estatísticas, que levamos um evento de black music cristã pra zona oeste do Rio, onde não existe isso. Geralmente, como você falou, é aqui em Madureira. Madureira. Que é reduto mesmo, né? Madureira e Lapa, né? É. Que é onde acontece black music. A gente fez tudo contra e fizemos isso lá na zona oeste do Rio. Hoje a gente tá fazendo no Bangu Atlético Clube já há oito anos, mas a gente começou em Campo Grande. Uau. Deixa eu ir pra um rápido intervalo, estourou um minutinho aqui do programa. Na volta, vou mostrar pra vocês que é um ambiente também de casamento. Vamos ver daqui do lado. Você vai ver esse mistério aí. A gente volta já já. Não sai daí. Olha só, o DJ Dia é casado com a Kézia. O casamento deles aconteceu... Spoiler, né? Já vai. O casamento deles aconteceu durante um dos eventos? Foi isso, Kézia? Foi. Foi durante uma festa. A gente programou pra ser uma surpresa pro público da festa. Ah, legal. Então, quem sabia do casamento mesmo era só a gente, a família e poucos amigos. Os padrinhos. E os padrinhos, né? Quem organizou foi até a Rani lá no dia. E assim, a festa aconteceu normal. Nossa festa acontece durante a madrugada. E aí, no meio da madrugada, a gente parou a festa, ficou um tapete vermelho e eu entrei de novo. É isso. Eu tenho que compartilhar com todo o Brasil. Dá uma olhada. A gente se conheceu na Criolada. Na verdade, a gente não se conheceu lá. Ele me viu na festa e me viu no meio do povo. Depois, ele postou no Facebook quem tinha visto uma lourinha assim, assado. E aí, uma amiga minha me marcou. E foi aí que ele me ensinou. A gente começou a conversar. Mas, até então, a gente se controlou lá. Casar aqui na festa, pra mim, é uma concretização de um propósito que a gente tem. Que faz toda a diferença pra gente. Não seria um casamento normal a nossa cara. A gente já é diferente só de se olhar. Então, lá faz... Eu acho que chega a ser mágico a ideia da gente casar na Criolada. Criolada É sensacional, tipo, um casamento com milhares de convidados. Teve bolo pra todo mundo, não? É duro, né? Muita gente, é um bolo gigante, né? E teve pregação até no dia, teve pregação também, Renan? Foi incrível, porque o pastor Marcelo Brunegue é único, né? É demais, é sensacional. E foi um evento único, foi um momento único. E eu tava mais nervosa do que eles. Porque quando eles falaram assim, Renan, nós vamos casar na Criolada. Falei, beleza, loucura. Mas como que a gente vai fazer isso? É, como que a gente vai fazer isso? Bom, você é cerimonialista, então resolva. Falei, ah, legal. Aí eu comecei... Como é que eu vou organizar no meio de um evento de Black Moon cheio de gente na madrugada? Obrigado aí, amiga. Quem pegou o buquê? Teve. Teve, João. Imagina a guerra que foi. Não, só que a gente fez diferente. Sabia que ia dar confusão, né? Então a gente sorteou o buquê depois. Sortiu o buquê? E a menina já até casou. E a menina já até casou. É forte isso aí. É um som é único. Inclusive já tiveram, o que a gente sabe notícia, cinco casamentos da festa. Pessoas que se conheceram. Que legal. Isso é sensacional. Porque a festa já tem sete anos, então. Já vai fazer nove agora em setembro. A de sete foi o que a gente viu. Vai fazer nove anos já. Isso, vai fazer nove anos. E a próxima é quando? Sábado agora com o Preto no Branco. Preto, pô. Esses caras são top. É isso aí. Tem uma coisa legal. O Preto no Branco começou também a dar uma renovada nesse cenário de música black brasileira. Sim, sim. Porque tu deve tocar 90% do que tu toca é estrangeiro. Não tem muita produção de música black brasileira? Olha, é até uma dificuldade que a gente tem não por não querer tocar. É porque a gente não encontra... Não tem, não é exato. O pessoal não produz. Não encontra coisa de... Trabalhos com qualidade e... Trabalho nacional, na verdade. Nem com qualidade de revés, nem sem. As pessoas não... Faz sem qualidade e manda pra ter alguma coisa que serve, né? É isso aí, entendeu? Faz um mix-temp aí e manda pra cá. Grava sua voz e manda que a gente faz um remix. Mas não tem muita coisa. Então, muito uso ainda estrangeiro. Sim, sim. Boa parte estrangeiro. Inclusive, no nosso evento toca muita música que toca em eventos seculares, mas que são músicas cristãs. Por exemplo, essa música que toca no casamento é Seven Days, de um pastor chamado David C. Haddon, que toca em vários bailes charme por aí. Entendeu? E muitas outras músicas também acontecem isso. E o remix também louvou essas coisas assim do botão no ritmo pra poder... Alguns a gente... Mas não são originalmente músicas black music, né? Então, o que... É... Assim, no nosso cenário, a gente tem muitas pessoas que saíram do black music, cantavam e foram tirar outras vertentes agora, estão fazendo house e tal, outras vertentes. Mas a gente tem essa escassez, a gente tá precisando. A galera aí que tá ouvindo a gente aí, faz, grava aí e manda pra gente. Vai pra evento também, assim, acho que é legal. Tem todo o Brasil. Claro que eu acho que talvez São Paulo seja, talvez, o estado que mais tem disseminação de música black, imagino eu, pela questão de cantores que eu tenho conhecimento e tudo. Eu sou louco pra fazer nosso evento lá em São Paulo, eu acho que daria super certo. A gente tá aguardando sempre uma liderança, um pastor fazer contato pra fazer essa parceria. O número de vocês tá na tela, né? Tá aparecendo então o número... Tá em São Paulo, no ar, canal 51.5 digital, pra quem tá assistindo a gente aí, pode entrar em contato com vocês também. O Brasil inteiro. Hoje já é mensal o evento ou não? Ele tá com aquela pegada de todo mês tem um evento de vocês? Esse ano a gente deu uma reduzida, demos uma freada, porque é bem cansativo fazer todo mês. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só fazer a festa. A gente tem um lado espiritual muito forte, a gente tem grupo de interseção em várias igrejas, tem pessoas em grupos... E deixa eu até abrir aças pra isso. Claro que tá suscetível a receber todo tipo de crítica, eventos de night, cosplay night. Eu conheço alguns, todos feitos com muito zelo, com muita oração, com muita preparação mesmo pra Deus fazer aquilo que você falou. Não aceitou Jesus, eu chorei. Por quê? Porque a gente faz... A festa não é pra dançar, a festa é pra alcançar uma vida que seja. Exato. Porque se tem festa no céu, beleza, a gente já faz a festa na terra junto. Porque a Bíblia fala isso. Tem festa no céu? Então vamos fazer na terra junto. Isso aí, por ver. Mas tem muita gente que... Muitos dos eventos, pelo menos os que eu conheço, são todos envolvidos com oração, com entrega. Antes, eu acho que essa é a parte primordial de todo evento. É, e quando eu sou criticado, na verdade, é o contrário de há um tempo atrás, eu alcancei a maturidade. Que hoje, quando eu sou criticado, eu fico feliz. Porque eu consigo entender que eu estou no caminho certo. Você vê João Batista, que veio e era chamado de louco. Você vê o próprio Jesus, que expulsava o demônio e falava que ele expulsava o nome de Beuzebú. E quanto mais dirão de mim, se falam mal de mim, é sinal que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou no mesmo caminho. E eu sinto até orgulho de... Quem não é visto não é criticado. Exatamente. Então, é porque ficou sabendo, é porque viu, se incomodou e critica. Então, parabéns. É isso aí. Foi meu certo. Gente, obrigado pelo presente de vocês. Obrigado. Acho que agradecemos o convite. Quantos anos estão de casamento? A gente vai fazer um homem. Meu Deus, receba ele. Muitos anos pela frente. Então, obrigado, gente, pelo presente de vocês. Que Deus abençoe-os e cada vez mais um abraço para os pastores de todos vocês. Para o Bruno, para o Marcelo Bruno, então um grande amigo, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Noar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri